Peneirei pilão Ela te ensina a fazer E-Fu-O-G-D Peneirei pilão Na mão de um liaba Vai peneirei pilão Na mão de um liaba Ela te ensina a fazer E-Fu-O-G-D Ela te ensina a fazer E-Fu-O-G-D E-Fu-O-G-D Vou mostrar como é que é É cortar fatia fina De banana a São Tomé Passar no sal E botar pro sol secar Quando estiver bem sequinha Leva pro pilão pilar Bem peneirada Tá prontinha pra comer É farinha de banana Baiana E-Fu-O-G-D Peneirei pilão Na mão de um liaba E-Fu-O-G-D Peneirei pilão Na mão de um liaba E-Fu-O-G-D Ela te ensina a fazer E-Fu-O-G-D Peneirei pilão E-Fu-O-G-D Peneirei pilão Na mão de um liaba E-Fu-O-G-D Peneirei pilão E-Fu-O-G-D Ela te ensina a fazer E-Fu-O-G-D E-Fu-O-G-D É confirmação que eu fiz De que um povo é feito planta Tem que ter sua raiz Quem não quiser Ver a planta sucumbir Tem que futucar bem fundo E adubar pra ver florir Ovo sem alma Sem querer se conhecer Vai virar farinha fina Menina E-Fu-O-G-D Peneirei pilão Na mão de um liaba E-Fu-O-G-D Peneirei pilão Na mão de um liaba E-Fu-O-G-D Ela te ensina a fazer E-Fu-O-G-D Ela te ensina a fazer E-Fu-O-G-D Peneirei pilão Na mão de um liaba E-Fu-O-G-D Peneirei pilão Na mão de um liaba E-Fu-O-G-D Ela te ensina a fazer E-Fu-O-G-D Ela te ensina a fazer E-Fu-O-G-D Peneirei pilão Na mão de um liaba Peneirei pilão E-Fu-O-G-D Na mão de um liaba Peneirei pilão E-Fu-O-G-D Ela te ensina a fazer E-Fu-O-G-D Ela te ensina a fazer E-Fu-O-G-D Peneirei pilão A CIDADE NO BRASIL